Abençoe a sua vida, que a presença do Altíssimo te alcance, mudando a tua história, transformando a tua vida. Que a presença de Deus possa encher o teu coração de paz, de alegria, de força e fortaleza. Eu estou aqui cheio de fé para abençoar a sua vida. Estou aqui movido pela fé para abençoar você. Fique conosco até o final da nossa live, porque vai ser uma bênção na tua vida. Temos grandes testemunhos, muitos depoimentos, muitos testemunhos. Temos também uma oração, daqui a pouco eu irei fazer uma oração forte em seu favor, porque você está debaixo da nossa cobertura espiritual. E eu te peço agora, no comecinho desta live, que você compartilhe o nosso link. Compartilhe com a sua família, com seus amigos. Eu tenho certeza que este link será uma sementinha do bem. Uma semente do bem que você vai plantar na vida de alguém. E esta semente vai dar frutos. Tenho certeza disso. Então faça como eu estou fazendo. Estou aqui com o celular na mão, compartilhando. E eu gostaria que você também compartilhasse nos grupos, com a família. E onde chegar a nossa live, estará chegando o poder de Deus na sua vida. Eu sinto o mover do Espírito. Eu sinto o mover de Deus. Tocando em você, tocando na tua vida, transformando o teu viver. Eu sinto o mover do Espírito, mudando a tua história. O Senhor libera a tua cura. O Senhor libera a tua libertação. O Senhor libera agora a mudança e a transformação na tua vida. Não desanime. Não desista. Eu sei que há momentos que o desespero bate a porta do nosso coração. Há momentos que parece que a nossa oração não está sendo ouvida. Não está sendo atendida. Mas Deus é fiel e justo. E vai te ouvir. E já está te ouvindo. E vai te atender. No tempo dele. Na hora dele. Tenha paciência. Tenha fé. Tenha compromisso com Deus. Porque você está debaixo de promessa. Não se esqueça disso. Você sabe o que o inimigo mais quer tirar de você? Você sabe o que Satanás mais quer tirar de você? É a confiança em Deus. É a tua fé. É a tua fé. O objetivo do inimigo ter feito tudo o que ele fez com Jó. Foi um só. Mostrar para Deus. Que Jó era interesseiro. Mostrar para o Criador. Que Jó só estava seguindo Ele. Porque o Senhor o protegia, o guardava, o abençoava. E Ele disse. Na cara do Criador. Ele disse diante do Criador. Do Eterno. Que se Jó perdesse tudo. Ele ia perder a fé. Que se ele conseguisse tirar tudo de Jó. Jó ia perder a confiança em Deus. E sabe o que mais entristece a Deus? É que algumas pessoas, o inimigo não precisa fazer muita força, não. Uma pedra que ele coloca no sapato da pessoa é o suficiente. Para a pessoa parar. Para a pessoa desacreditar. Para a pessoa abandonar a confiança. E dizer. Não, não vou mais participar de live. Não vou mais participar de oração. Eu desisto. Enquanto isso, o inimigo está fazendo festa. Enquanto isso, o inimigo está trabalhando, agindo. Porque ele não vai desistir. Ele não vai. Não é porque... Voltou. Voltamos com todos vocês. Está repreendido. Está repreendido em nome de Jesus. Está ao vivo aí, filha? Voltamos, gente. Voltamos, o inimigo não vai parar. Não vai conseguir parar, gente. Não saia da live, gente. Por favor. Por favor, não saia da live. Deus é fiel. Deus é justo. E vai mudar a tua história. Tem hora que, infelizmente, a internet está horrível. Infelizmente. Mas, vamos até o fim e Deus vai abençoar. Em nome de Jesus. Como eu estava dizendo, o que mais o inimigo quer de você é fazer com que você perca a sua fé. Perca a confiança. Perca a sua confiança em Deus. E ele não vai conseguir. Ele não vai. Porque se você estiver aqui com a gente, você vai se fortalecer no Senhor. Testemunho. Testemunho, bispo. Depois de seis meses, meu esposo me desbloqueou. Falou comigo ontem. Depois da live. Mas hoje, nem entrou na internet. Minha irmã, não tem mais nem menos. Foca no testemunho. Ah, bispo. Ele falou comigo ontem, mas hoje não entrou. Não, não foca nisso, não. Declare. Determine. Deus é Deus. O importante é que vocês estão conversando. O importante é que vocês estão se comunicando. Isso que importa. E o mais Deus vai fazer. O mais Deus vai realizar. Pode ter certeza disso. Em nome do Senhor Jesus. Porque Deus é Deus. Porque Deus é fiel. E vai honrar você. E vai mudar a tua história. Compartilhe, povo amado. Compartilhe, povo de Deus. A nossa live. Hã? Mande o nome dele. Manda o nome dele. Estaremos orando sim. Em nome de Jesus. Hã? Estarei orando sim, minha irmã. Em nome de Jesus. Os anjos do Senhor estão visitando a vida dele. Em nome do Senhor Jesus. Creia, confia. E declara isso no seu coração. Porque Deus é Deus. Porque Deus é fiel. Aleluias. Eu tenho alguns testemunhos aqui maravilhosos. Em áudio. Que eu vou mostrar pra você. Para que você receba a presença do Senhor. A unção de Deus. E glorifique e exalte o nome do Senhor na sua vida. Porque esta live veio pra mudar a tua história. Esta live veio pra mudar a sua vida. Esta live veio pra transformar a tua vida. Pode ter certeza. Testemunho. Bispo, estava com a dor de garganta na hora da oração. Coloquei a mão na garganta e tomei da água. E hoje estou bem, graças a Deus. Glória a Deus, Juliana. É o poder de Deus. É a unção do Senhor. T.T. Costa. Deus abençoe. Muito obrigado pelo seu superchat. Em nome de Jesus. Todos os caminhos do homem são inocentes aos seus olhos. Mas o Senhor pesa os motivos. Provérbios 16, 2. Receba. Receba a mensagem e a promessa do Senhor na tua vida. Em nome de Jesus. Se inscreva no nosso canal. Você que ainda não é inscrito. Se inscreva no nosso canal agora. É só você clicar no inscrever-se. Acione o sininho para todas as vezes que eu entrar ao vivo. Você receber a notificação. E clica no sininho e aproveite, gente. E acione e deixe o joinha na mãozinha para cima, polegar para cima. Deixe aí o joinha para mostrar que você gostou, está gostando da nossa live, da nossa transmissão. Para que a própria plataforma venha recomendar a inúmeras pessoas. Me ajude a alcançar 100 mil inscritos até o final do ano. Eu estou nessa fé. Estou pedindo muito a Deus para que isso aconteça. Que eu receba a minha plaquinha de 100 mil inscritos. Testemunho. O bispo, o meu marido, acho que é marido, já vive aqui na casa quase todos os dias. Já me ligou duas vezes para falar com minha sogra. E toda vez que ele liga, ele fala para mim, olhar, ah, ah, ah. Ele conversa comigo, pelo que eu entendi. A Maria Lúcia. Quer dizer, Deus está aproximando ele da tua vida. Deus aos poucos está aproximando ele, minha irmã. E logo vocês estarão juntos. É uma questão de tempo. Guarde e lance sobre o Senhor a sua ansiedade. Porque logo o milagre vai acontecer. Testemunho. O Caique está só para fazer o exame e o tratamento da quimioterapia. Mas creio que o Senhor já curou sim, minha irmã. Eu creio nisso, que Deus está no controle. Em nome de Jesus. Testemunho. Minha mãe está melhorando, graças a Deus, a Karina. Glória a Deus, minha irmã. Glória a Deus. Deixa eu colocar um testemunho aqui, gente. Em áudio. Deixa eu colocar aqui. Na verdade, são dois testemunhos maravilhosos. Deixa eu pegar aqui. Aquele de ontem, filha. Acho que é da dona Maria, né? É. Que estava chateada comigo porque eu não passei. Aqui é assim. É tanto testemunho que tem gente que se chateia porque eu não mostrei, não passei o testemunho. Maria das Graças, né? Dona Maria da Graça. Vou passar seu testemunho. Não fica chateado comigo, não. Por favor. Que é muito testemunho e a gente, às vezes... Maria das Graças, né? Às vezes, a gente... Maria da Graça. O tempo é curto para tanto testemunho. Silvânia, muito obrigado. Muito obrigado pelo seu superchat. Que Deus abençoe. Em nome de Jesus, receba a promessa. Ouve, ó Senhor, minha causa justa. Atende o meu clamor. Salmo 17, versículo 1. Deixa eu passar aqui o testemunho dela e de outra pessoa também. Muito bacana o testemunho. Rapaz, bispo, eu apaguei o áudio porque eu achei que não estava bem, bispo. Mas é o meu testemunho que eu quero exaltar o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Pelo milagre que Ele está fazendo na minha casa, na minha vida, na minha família. Eu precisava de... Eu tinha uma dívida de 1.200 reais e eu não tinha, bispo, da onde tirar esse dinheiro para pagar essa dívida. E hoje, bispo, para a honra e a glória de nosso Senhor Jesus Cristo, eu consegui esse dinheiro. Deus me deu esse dinheiro. E eu consegui pagar a minha dívida de 1.200 reais. Glória a Deus. E também, com a tesoura, a foto da tesoura que eu mandei para o Senhor, eu também recebi uma encomenda de 20 vestidos, tenho bastante costura e estou abençoado. E também, bispo, meus pés eram muito inchados por causa que eu costuro bastante e as minhas pernas doíam muito. Com o óleo ogito que o Senhor ogiu, hoje eu não sinto mais nada nas minhas pernas nem nos meus pés. Estou curada em nome de Jesus. E muito mais testemunho, bispo, eu vou ter para exaltar o Senhor Jesus Cristo. Eu não falei que ia passar seu testemunho hoje? Que bênção, gente! Olha quantas bênçãos, olha quantos testemunhos a Maria da Graça, que já é um nome maravilhoso, Maria da Graça. Olha quantos testemunhos ela deu. Primeiro testemunho, tinha uma dívida que não conseguia pagar, não tinha dinheiro para pagar. Deus abriu a porta. Ela mandou a mão, a mão, a foto da mão com a tesoura. Tesoura, logo de cara, 20, encomenda de 20 vestidos. Ela é costureira. As pernas estavam inchadas. Através do azeite, o milagre aconteceu. Porque aqui você vai ver milagre. Aqui você vai ver mudança. Aqui você vai ver transformação. Isso alegra o nosso coração, gente. Isso me deixa feliz. Faz eu ganhar o dia, um testemunho desse. Ah, meu irmão, minha irmã, termina a live, eu fico sorrindo à toa. Vou dormir em paz, alegre, feliz. Glória a Deus. Lali, Lali Soares, muito obrigado pelo seu super chat. Que Deus abençoe. Vamos orar sim, em nome de Jesus. Receba a promessa. Tu me sondas e me conheces. Salmo 139. Glória a Deus. Mais testemunhos chegando. Deixa eu ver aqui. Filha, dá uma olhada aí, por favor. Agradeço a Deus. Agradeço a Deus pelo que Deus está fazendo na minha vida. Na minha vida profissional. A empresa está pagando meu mestrado. Glória a Deus. Profissional. Estou tendo conhecimento. Glória. Olha que bênção, gente. A empresa está pagando o mestrado dela. Olha que bênção. Olha que não é qualquer empresa que faz isso, não. Investindo na funcionária. Aleluias. Logo vai o seu salário. Vai dobrar, minha irmã. Toma posse desta bênção. Toma posse desta bênção. Porque Deus é fiel. Glória a Deus. Olha que bênção, gente. Eu tenho outro testemunho aqui muito bacana. Sim, filha. Tem outro testemunho aqui muito bacana. Que testemunho, filha, que você está falando? Graças a Deus. Pode falar. Algum tempo, minha irmã. Muito bacana esse outro testemunho. Veja aí. Às vezes passa muito rápido, gente. Deixa eu passar isso daqui, filha. Fala. Já achou? Há algum tempo, eu tenho que me aposentar. Os advogados me disseram. Me falaram o quê? Me disseram que eu não teria direito. Muitas dos advogados. Deu entrada. E creio que já deu tudo certo. Porque ela vai conseguir certo. Já deu certo. Eu creio, minha irmã. Toma posse. Toma posse. Ouça aqui o testemunho da Dora, gente. Olha o testemunho dela. Boa noite, Bispo Ilha. Estou passando aqui para deixar o meu testemunho. Me chamo Dora Martins. Sou aqui de São Paulo. Faz um ano que eu estou nas suas lives. Conheci o senhor através dos vídeos na internet. De lá para cá. Nunca mais eu deixei de assistir as suas lives. Tem me feito muito bem as suas orações. Deus tem me abençoado grandemente. Graças às suas orações. Muito obrigado, Bispo. Quando eu conheci o senhor, eu estava muito mal. Tenho acabado de separar. Estava depressiva. Sofrendo ataque espiritual. Me apeguei com Deus nas suas orações. Graças a Deus. Não estou mais sofrendo. Não estou mais tendo ataque espiritual. Graças a Deus. Não choro mais para o ex-marido. Amo ele ainda, mas não choro mais. Já entendi que Deus tem propósito na minha vida. Se for da vontade de Deus que ele volta, ele vai voltar. Se não for porque Deus tem algo melhor na minha vida. Já entreguei ele na mão de Deus. Entreguei a minha vida na mão de Deus. E Deus está fazendo o melhor para mim. Graças ao Senhor Jesus. Mandei foto dos meus filhos. Bispo, mandei a foto da mão do meu filho com o microfone. Que o sonho dele é ser cantor, Bispo. Ele já gravou duas músicas, mas é muito caro. Nós não temos condições. Bispo, eu fiz um propósito com Deus. Pedir para Deus abençoar e realizar o sonho do meu filho. E graças a Deus, Deus abriu, escancarou todas as portas das produtoras. Todas as produtoras estão chamando o meu filho para gravar música. E de graça, sem pagar nenhum real. Até empresário apareceu. Bispo, eu estou muito feliz. Eu só choro de alegria. Meu filho está muito feliz. Eu só tenho que agradecer o Senhor. E agradeço a Deus cada minuto. É deitando e acordando e agradecendo a Deus. Estou muito bem. Graças a Deus, estou dormindo bem. Para a honra e glória do Senhor. Eu só tenho que agradecer. Muito obrigado. E o meu sonho, Bispo. Peço para Deus todo santo dia é reconhecer o Senhor. E Deus vai prosperar o meu filho. E que a gente vai na sua igreja. Entregar ceixas básicas com o Senhor. Está ligado, meu irmão. Eu peço para Deus todo dia. E Deus vai me honrar. Muito obrigado. Que Deus abençoe a sua vida e da sua família. Glória a Deus. Olha que testemunho lindo, gente. Muito forte esse testemunho. Olha como Deus trabalha, povo amado. Olha como Deus está mudando a mentalidade. Mudou a mentalidade. Mudou o coração. Chegou aqui na live com a vida arrasada, destruída. E hoje, olha a vida da Dora. E uma coisa interessante que ela falou. Que ela colocou na mão de Deus o marido dela. Ela já não está mais arrasada, triste, angustiada por conta desse problema. Isso é o trabalhar de Deus. Isso é o agir de Deus. Quando você coloca na mão de Deus, Deus cuida do problema. Deus cuida da situação. Deus trabalha e muda a história. Aleluia-se. Deus é fiel, meus irmãos. Deus é fiel. Não esqueça disso. Deus é fiel. Muda, transforma e abençoa. Maria Lúcia, testemunho. Glória a Deus. Há um tempo. Glória a Deus. Deus fiel. Tempo todo na live. Ô, minha irmã, está passando aqui rápido. Já passaram-se uns três, quatro testemunhos, Débora. Embora haja oscilação da parte dele, já estamos conversando de forma amorosa. Glória a Deus. Deus está trabalhando aos poucos, gente. Eu vou falar hoje sobre ansiedade. Porque Deus trabalha aos poucos. Deus muda aos poucos. Não tem como. O ser humano não é uma programação de computador. O ser humano não é programável. Deus tem que mudar aos poucos. Deus vai transformando aos poucos. Olha o testemunho da Dora. Um ano participando das lives. Olha as maravilhas que Deus fez. Que Deus faz. É isso que me motiva. É isso que me dá forças. São pessoas assim que me acompanham. Que estão vendo o agir de Deus, o poder de Deus. É isso que me dá forças. E pessoas igual a Dona Maria da Graça. Ficou até um pouco chateada comigo porque mandou o testemunho e eu não falei. Mas hoje pronto, está dívida paga. Eu falei que ia mostrar o testemunho dela. Pronto, Dona Maria. Dívida quitada. Agora aguarda para os outros. A senhora tem outros testemunhos que eu vou passando aos pouquinhos. E olha a Dora, gente. Olha que maravilha. Olha que bênção que o Senhor tem feito. É fruto de oração, de choro, de clamor. Isso aí, gente, é fruto de renúncia, de oração. Tem dia que eu chego aqui tão cansado. E às vezes até chateado. Porque temos as nossas lutas, as nossas batalhas. Mas antes de ligar este celular, eu oro a Deus e falo, Meu Deus, que eu seja a boca de Deus na vida desta pessoa. Porque essa é a minha missão, Senhor. Foi o dom, foi a missão que o Senhor me deu. E eu não quero, eu não quero atrapalhar o fluir do Senhor. Eu não quero atrapalhar o Senhor de trabalhar na vida do teu povo. Então que eu seja canal de bênçãos nestas vidas. E Deus abençoa. Olha aí, gente. Olha que bênção. Contra fatos não há argumentos. A Márcia está dizendo, testemunho, meu filho, Está esperando por uma confirmação de trabalho. Pois a confirmação vem agora, minha irmã. Vai ser dele. Eu declaro isso. A confirmação vem agora. Eu sou boca de Deus na tua vida. Está determinado em nome de Jesus. Testemunho, coloquei nas mãos de Deus sobre Lázaro. E Deus está trabalhando na vida dele. Bote Lázaro mesmo na mão de Deus. Maria Aparecida. Que Deus está mudando o Lázaro. Fala, filha. Sim. Chuva de bênção. Oh, Deus maravilhoso. Olha, chuva de bênção hoje, gente. Testemunho. Há um tempo, ele não me procurava. E esse final de semana, ele me procurou e conversamos muito. Aos poucos, ele está voltando. Glória a Deus. A Nayara. A Nayara. Menezes. Está contando o testemunho. Deus está reaproximando, reatando. Deus está reatando, restaurando os laços que foram quebrados e desfeitos. O Senhor está mudando aos poucos. Aleluias. Abra a tua Bíblia. Em segunda, deixa eu ver aqui. Primeira Pedro. Primeira Pedro 5, versículo 6. Primeira Pedro 5, versículo 6. Uma palavra maravilhosa. Inclusive, eu falei hoje um pouquinho sobre isso. Na igreja. No culto. Falamos hoje sobre a ansiedade. Eu quero falar com você sobre a ansiedade. O mal do século à ansiedade. Eu quero entregar esta palavra ao seu coração. E dizer para você, acalma teu coração. Tudo vai dar certo. Tudo aquilo que te machuca, que te maltrata, entrega nas mãos do Senhor. E quando eu falo para entregar, é você parar de se preocupar com isso. Parar de tentar resolver. Quando eu falo entrega na mão de Deus, tem gente que não sabe o que é. Tem gente que pensa que entregar na mão de Deus é você dizer, meu Deus, está nas tuas mãos esse problema. Não, não é isso. Somente isso. É você parar de chorar por esse problema. Parar de se martirizar por esse problema. De sofrer por esse problema. Parar de tentar resolvê-lo. Porque quanto mais você tenta resolver, mais você se machuca. Mais triste e ansiosa, ansioso você fica. Entrega a Deus. Entrega a Deus. Para de se preocupar com... Ah, bispo, mas eu não consigo. Consegue sim. Consegue sim. O que não é possível para o homem, é possível para Deus. No momento que você chega para Deus e diz, oh meu Deus, eu estou sofrendo. O Senhor sabe a dor que eu sinto, que eu carrego na minha alma. Eu entrego nas tuas mãos essa situação. E eu não quero mais sofrer por conta disso. Eu não vou mais insistir. Eu não vou mais tentar resolver com a minha força. Mas com o teu poder. Você sente um alívio na alma, no coração e no ser. Testemunho. A gente brigou. E ele mandou uma mensagem na descrição do Pix. dizendo, espera, espero que um dia seja meu amigo e que me ama. Mas Deus vai mudar o coração dele. Eu entendi mais ou menos. Vocês brigaram. E ele, como você deve ter bloqueado ele, ele mandou na descrição. Hoje virou moda isso, né? Mandar mensagem através do Pix. Mandar um centavo e mandar uma mensagem. E Deus está quebrantando o coração dele. Eu entendi, minha irmã. E Deus está fazendo isso. E logo vocês estarão juntos novamente. Logo, vocês estarão juntos novamente. Pode ter certeza disso. Creia, declara e determina. 1 Pedro 5, versículo 6. Olha que palavra maravilhosa, meus irmãos, meus amados. Olha que palavra maravilhosa que eu quero entregar ao seu coração. Hoje, estávamos no culto, passamos um bom tempo na igreja, eu e minha esposa, orando por você, mandei até mensagem. A maioria recebeu, quem tem meu WhatsApp, deve ter recebido um áudio meu. Porque eu faço questão. Não posso mandar todo dia, porque é um desgaste tremendo. É muita gente. Mas sempre estou mandando um áudio para você ver que estamos juntos nessa luta. Que estamos juntos nessa batalha. E eu não mando áudio pedindo pix. Não, não, não. Eu mando áudio declarando a tua vitória. A tua bênção. Oferta, a gente pede aqui. Oferta, a gente sempre vai falar de oferta, do dízimo. Claro, é bíblico. E eu preciso da sua ajuda. Assim como eu acredito que você precisa da nossa. E quem deseja ajudar, ofertar, dizimar, vai dizimar e Deus vai honrar. Porque essa terra é fértil. Porque esta live foi levantada por Deus. Por Deus para te abençoar. Prova disso é que você vê tantos testemunhos. Tantos testemunhos. Tem hora que a gente passa metade da live só falando de testemunhos. Então, meu irmão, minha irmã, semei nesta obra. Semei no nosso ministério. Eu tenho certeza que Deus vai honrar você. Fala, filha. Hoje participei de um projeto social onde formei como um município. Glória a Deus. Manda foto, minha irmã. Manda foto da sua mão com aquele alicatinho de tirar cutícula, né? Para que você não tire nenhum bife da mão de ninguém. Mande a foto. Mande a foto. Nome de Jesus. Que eu vou colocar aqui, ó. Estarei o mês inteiro orando por você. Vai aparecer cliente todo dia, toda hora. Pode determinar. Pode crer nisso. Eu declaro e determino. Testemunho, bispo. Depois de cinco anos. Depois de quê? Meu Deus do céu. Não é cinco meses, não, minha irmã. Peraí, peraí. Bispo, depois de cinco anos. Ele mandou mensagem para minha filha e perguntou de mim. Cinco anos. Olha aí, gente. Olha aí. Deus está trabalhando. Ah, bispo. Mas isso não significa nada. Quem disse? Isso não é ilusão, não, gente. Isso é sinal. Você tem que saber reconhecer o sinal de Deus. Saiba reconhecer os sinais. Deus nos dá sinal. Que Ele está ouvindo e atendendo a nossas orações. Sinais sutis. Que a gente tem que estar em espírito para ver. E para entender o trabalhar de Deus. Olha o que diz a Bíblia. Deixa eu fazer uma oração que a palavra não pode ser entregue de qualquer maneira. Senhor Deus e Pai, abençoe esta palavra que eu seja a boca de Deus na vida desta pessoa. Que crê, que confia em Ti, Senhor. Ó Deus amado e querido, abençoe esta vida, este coração. Esta pessoa que sofre de ansiedade está me vendo agora, me acompanhando agora. Esta pessoa que já não consegue dormir direito, se alimentar direito, por conta de um problema amoroso, por conta de um problema financeiro. Meu Deus, acalma este coração através da Tua palavra em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Olha o que diz a palavra do nosso Deus, gente. Olha o que diz a Bíblia. Diz assim. Humilhai-vos, humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus. Aleluias. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus. Para que Ele, no tempo oportuno, vos exalte. Humilhar-se perante a poderosa mão de Deus, gente. É você se render a Ele e reconhecer que você não é nada sem Ele. E reconhecer que você não é nada sem Ele. Que Ele é o dono da Tua vida. Que Ele está no controle da Tua vida. É você dizer assim, meu Deus, eu me rendo ao Senhor. Eu não sou nada sem o Senhor. Eu não sou ninguém sem o Senhor. Eu já tentei resolver esse problema com as minhas forças. Com a força do meu braço, mas eu não consegui. Eu preciso de Ti. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus. Porque no tempo oportuno... Você sabe o que é tempo oportuno? Tempo de Deus. Tempo de Deus. É o tempo que Deus preparou para te abençoar. Não é no meu. Não é no seu tempo. É no tempo de Deus. Porque no tempo oportuno Ele vai te exaltar. Ele vai te abençoar. Ele vai tirar você da humilhação. Toma posse. Creia. Em nome do Senhor Jesus. Ah, bispo, mas eu preciso. Eu preciso. Eu sei que você precisa. Mas Deus está caprichando naquilo que você deseja. E vai te honrar. E olha o que Ele disse. O versículo 7 é o mais forte, gente. Fala, filha. Qual o nome dele? O Senhor está visitando a vida do seu irmão. E tocando nos pulmões dele. E limpando. Eu vejo a mão de Deus limpando os pulmões dele. E você vai testemunhar, minha irmã. Porque essa profecia vai se cumprir. Ele vai sair daquele hospital bem. E os médicos vão se espantar com a recuperação milagrosa da vida dele. Aleluias. Glória a Deus. Olha o que diz. Olha o que diz a palavra, gente. Lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade. Isso é muito sério e muito importante. Essa ansiedade não vai resolver nada na sua vida. Só vai piorar. Só vai agravar o problema. Porque essa ansiedade vai fazer você perder o controle. O controle da tua vida. O controle da situação. E vai terminar piorando as coisas. Fala, filha. Aleluia. Saiu minha causa na justiça. Muito rápido. Glória a Deus. Oh, Deus maravilhoso. Aqui, minha irmã. Oh, oh. Está aqui, oh. Oração. Oração. Clamor. E Deus é Deus. Fico feliz por você. Deus abençoe. Lançando sobre Ele a vossa ansiedade. Porque Ele tem cuidado de vós. Lança sobre Ele tudo que te machuca. Tudo que te magoa. Tudo que te faz mal. Deixa Deus cuidar de você. Porque Ele cuida da gente. Só chegamos até aqui porque Ele tem cuidado de nós. Só chegamos até aqui porque Ele cuidou da gente. Ele cuidou. Ele cuida de nós. Ele está cuidando de você. Pega essa ansiedade. Por mais difícil que seja. Por mais difícil. Talvez você diga assim. Mas, bispo. Eu não consigo. Eu não consigo. Hã? Eu não consigo. Versículo. Capítulo 5. Versículo 7. 5, 7. Eu não consigo, bispo. Eu não consigo. Eu estou sofrendo demais. Eu não consigo. Você consegue. O impossível para você. Possível para Deus. É só você abrir a porta do teu coração. Que o Senhor vai entrar. Vai cuidar de você. Você está sob os cuidados do Senhor. Entrega essa ansiedade nas mãos de Deus. Porque Ele cuida da gente. Porque Ele cuida de nós. E eu sinto o cuidado dEle. A cada dia. A cada momento. A cada instante. Ele cuida de você. No tempo oportuno. Ele vai te honrar. No tempo oportuno. Ele vai voltar. Deus está quebrando o coração de pedra. Deus está quebrando o orgulho. O ser humano não vem com software. O ser humano não é um computador. Não é um celular que você pode ir lá e consertar e programar. O ser humano tem vontade própria. O ser humano tem vontade própria. E Deus trabalha no coração. Na vontade. Deus trabalha na vida de uma pessoa. Para que a pessoa mude e se transforme. Isso não acontece do dia para a noite. Da noite para o dia. É o trabalhar de Deus. E quando você tem certeza que Deus está no controle da tua vida. Quando você tem certeza que Deus está trabalhando na tua vida. Você entrega a Ele toda a ansiedade. Você deita a cabeça no travesseiro e descansa e repousa. Você senta para se alimentar. Você não perde o apetite. Você não perde a fome. Por conta de problema. Não. Não. Eu estava falando hoje. Olha os pássaros. Olha as aves do céu. Não semeiam. Não colhem. Não guardam em celeiro. Mas o Pai a sustenta. O passarinho acorda de manhã. E começa a cantar. Louvando ao Criador. A natureza louva a Deus. Toda hora. Todos os dias. E o passarinho está ali. Não tem nada para comer. As crias estão pedindo ali. Com a boquinha aberta. Pedindo alimento. O passarinho vai e voa. Lá na frente. A mão de Deus, gente. Entrega a ele. O Criador. O Eterno. Coloca ali uma fruta. Coloca ali um inseto. Coloca ali alguma coisa para ele se alimentar. Ele vai e se alimenta. Volta para o ninho. Alimenta os seus filhotes. Descansa um pouco. Daqui a pouco a fome bate. Ou os filhotinhos. Ficam ali de boca aberta. Pedindo alimento novamente. E ele sem preocupação. Você não vê o passarinho ficar sem dormir. Preocupado com o que vai comer amanhã. Não, gente. Ele voa. E Deus dá. Deus entra em providência. Deus vai entrar em providência na tua vida. Aí ele diz lá em Mateus. Não é mais importante a vida do que o alimento. Deus criou a vida e Deus criou o alimento. Deus criou o corpo e Deus criou as vestes. É mais importante a vida. Você está vivo. E se você está vivo, Deus está no controle. O dia que Deus não quiser fazer mais nada. Não tiver mais promessa. Não tiver mais plano na tua vida. Você pode ter certeza que ele vai te chamar. Ele vai te recolher. O plano que Deus vai ter é outro plano. Mas enquanto ele tiver alguma coisa para fazer na tua vida aqui nessa terra. Ele vai entrar em providência. Ele vai entrar. Acalma teu coração, mulher. Acalma teu coração. Porque vai dar certo. E nada vai te faltar. Nada vai te faltar. Deus sempre vai entrar em providência. Como as aves do céu. Você vê que a natureza vive em perfeito equilíbrio. Ninguém morre de fome. Ninguém passa fome. É a mão do homem que desequilibra tudo, gente. Mas a natureza é perfeita. Deus criou a natureza perfeita. E todos ali se alimentam. Ninguém passa fome ali. Ninguém. Ninguém. Porque o Criador dos céus e da terra fez assim. Ele criou o ser humano e criou o alimento e criou a água. Tudo, 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 infelizmente é o ser humano que atrapalha o agir de Deus. E não atrapalhe o agir de Deus. Porque a tua ansiedade pode atrapalhar o poder de Deus. Porque se você fica a todo momento insistindo com a pessoa. A todo momento ligando. A todo momento mandando mensagem. Aquilo que era para ser de Deus. O poder de Deus. O agir de Deus. Aquilo que era para ser. Aquele amor. Aquilo que Deus estava despertando no coração dele novamente. Vai se transformar em raiva. Em raiva. Aí a amante, a penina, vai dizer. Está vendo? Tua mulher é louca. Fica perseguindo a gente. Fica me perseguindo. E piora. Aí depois a pessoa... Sabe o que é o pior dessa situação? É que depois ela diz que Deus não está ouvindo. É que depois ela diz assim. Ah, eu estou orando. Eu estou jejuando. Eu estou na live. Mas nada dá certo. Mas veja as atitudes dela. Uma pessoa impulsiva. Uma pessoa que não pensa antes de falar. Extremamente ansiosa. Que quer resolver. Que quer fazer. Que quer agir. E não é assim. Há tempo para tudo. Há tempo de se calar. E há tempo de falar. Há tempo de agir. Mas há tempo de cessar. De retroceder. De voltar atrás. De não... Existem momentos que você não tem que falar. Não tem que insistir, gente. Deixa Deus trabalhar. Deixa Deus agir. Lança sobre Ele a vossa ansiedade. Porque Ele cuida da gente. Sempre cuidou. Desde o nascimento. E vai cuidar até a morte. Pode ter certeza disso. Fica com esta palavra no teu coração. E eu tenho certeza. Que depois desta oração que nós vamos fazer agora. Prepara teu coração. Prepara o copo com água. Depois dessa oração. Você vai sentir. Uma calmaria. Uma paz. No teu coração. Que há muito tempo você não sente. É o poder de Deus. Você vai sentir uma tranquilidade. Uma paz. Uma certeza. Que Deus está na tua vida. Que Deus está no controle de tudo. Receba esta bênção. Aleluia. Vamos orar. Vamos falar com Deus. Em nome do Senhor Jesus. Prepara teu coração. Prepara o copo com água. Porque Deus está aqui. Aleluia. Receba o poder de Deus. Receba o agir de Deus na tua vida. Senhor Deus e Pai. Eu entrego em tuas mãos a vida do teu povo. Desta pessoa que me acompanha, Deus. Desta pessoa, meu Pai. Que está todos os dias orando comigo. São tantos testemunhos maravilhosos. Tantos testemunhos, meu Deus. Que provam. Que nós não estamos aqui brincando de religião, de igreja. Nós não estamos aqui brincando com a tua palavra. Nós não estamos aqui por dinheiro. Estamos aqui com uma missão. De abençoar o teu povo. É a missão que o Senhor me entregou. E eu sei que esta pessoa está sendo alcançada agora. Pelo teu poder, meu Deus. Eu sei que o Senhor está visitando. Colocando a unção. A bênção sobre as mãos desta pessoa. Está determinado. Está determinado em nome de Jesus. Que o Senhor venha abençoar as obras das mãos desta pessoa, Senhor. O instrumento de trabalho. O trabalho. Que a causa na justiça venha sair. Que esta causa que está travada, amarrada. Venha sair, meu Deus. Que o Senhor abençoe o trabalho. Que o Senhor abra a porta de um trabalho. De um emprego, meu Deus. Que ainda este mês, essa carteira que ela mandou. Venha ser assinada. Venha ser registrada. Meu Deus, toca agora com o teu poder. Liberta com o teu poder. Faz a transformação. Faz a mudança. E toda a inveja. E todo o olho grande. E toda a obra do mal. Que seja agora quebrado. Estamos agora. Estamos no segundo dia de batalha espiritual. Eu quero, meu Deus. Que o Senhor visite esta pessoa agora. E toda a maldição. E toda a maldição que estiver sobre a vida dela. Trancando os caminhos dela. Esta pessoa que dá um passo à frente. Dois, três atrás. Meu Deus, quebra. Esse espírito de atraso. Desfaça. Esse espírito de atraso. Essa obra espiritual do mal que foi mandada. Para destruir a vida financeira desta pessoa. Para amarrar os caminhos dela. Que seja agora. Que seja agora. Que seja agora quebrado. Que seja agora desfeito. Que seja agora arrancado. Da vida. Do corpo. Do coração desta pessoa. Sai desta vida agora. Sai deste corpo agora. Sai deste coração agora. Em nome do Senhor Jesus. Oh Deus, visita cada pessoa. Que mandou a fotografia da mão. Cada pessoa que mandou a fotografia da carteira de trabalho. Cada pessoa que comigo ora. Que te clama de todo o coração. Faz, meu Deus, prosperar o teu povo. Faz esta pessoa prosperar. Que não falte nada. Que a mão. Que esta mão. Que ela mandou a foto. Venha se estender para ajudar. E não para pedir emprestado. E não para pedir para ser humilhado. Não, Senhor. Que ela tenha para dar. E não para pedir. Que o Senhor prospere. Que o Senhor mude a história dela. Que o Senhor faça o milagre acontecer. Que o Senhor faça a transformação acontecer. Toca nesta vida. Toca neste coração. E faz o milagre. E faz a mudança. E faz a transformação. Pois eu entrego em tuas mãos estas vidas. E creio, Pai. E creio no milagre. E creio na mudança. E creio na transformação. Eu te peço também em prol da família. Desse casal, Pai. Estão aqui as fotos. As fotos de casais. Estão aqui as fotos da família. Meu Deus, visita com o teu poder agora. Cada familiar, cada pessoa. Visita agora este casal, Senhor. Que está separado. Quebra essa maldição. Quebra o trabalho de magia, de macumbaria. Meu Deus, toca com o teu poder. E visita, Senhor, o filho. Que está envolvido com a marginalidade. Visita o filho. Que se envolveu no vício. E esta mãe tem sofrido, tem padecido. Visita esta mulher, meu Deus. Que está deprimida, angustiada, ansiosa. Porque o seu marido virou as costas. Está iludido. Largou casa. Largou filho. Largou tudo. Para viver uma aventura. Oh, Deus, quebra essa maldição agora. Quebra esse trabalho de macumbaria. Porque só pode ser o inimigo que entrou na mente dele. Que fez ele virar a cabeça. Essa mulher já não reconhece aquele homem amoroso. Aquele homem atencioso. Que fazia tudo por ela. Que fazia tudo pela família. Pelos filhos. Hoje ele nem liga para saber. Ele mudou. Ele virou a cabeça. Mas o Senhor pode transformar. E o Senhor está visitando agora. E o Senhor está visitando agora. E quebrando essa maldição. E desfazendo essa maldição. E arrancando essa obra do maligno. E arrancando essa obra espiritual do mal. Que estiver sobre a vida. Que está sobre o corpo. Que estiver sobre o coração. Estenda a mão para a minha mão. E o Senhor vai colocar o dom da libertação. Da cura. Essa dor de estômago. Essa dor na coluna. Essa dor de cabeça. Você vai ser curado agora. Esse inchaço nas pernas. Essa ferida. Esse caroço. A mão de Deus vai tocar agora nesta enfermidade. Essa depressão. Essa ansiedade. Essa tristeza. Essa dor. O Senhor vai visitar agora. Vai tocar na tua vida. Coloque a mão no teu coração. Ou no local da dor. E o poder de Deus vai passar do alto da tua cabeça. A planta dos teus pés. E vai começar a queimar. A desfazer. A arrancar toda a obra do mal. E vai arrancar todo o espírito maligno. Que estiver na vida. Que estiver no corpo. Na alma e no coração. Comece a ser queimado agora. Comece a ser desfeito agora. Comece a ser arrancado agora. A Deus eu peço. E a você eu mando. Espírito imundo. Abandona a casa. Abandona a vida. Abandona o marido. A esposa. Abandona os filhos. Sai daí. Espírito de atraso. Sai daí. Pombagira maldita. Que iludiu. Que enganou. Que está destruindo. Esse casamento. Esse relacionamento. Em nome do Senhor Jesus. Para nunca mais voltar. Passe a mão por todo o corpo. E diga. Sai. E diga. Sai. E diga. Sai. Para nunca mais voltar. Eu entrego em tuas mãos. Cada casal. Cada fotografia. Eu entrego em tuas mãos. Meu Deus. A vida sentimental. Financeira. Física. Espiritual. Desta pessoa. Respira fundo. Deixa Deus trabalhar no teu coração. Porque ele vai agora. Tocar na tua alma. Porque ele vai agora. Tocar no teu coração. O Senhor tira toda a ansiedade. Essa ansiedade que não te deixa comer. Se alimentar. Não te deixa dormir. Você vive a base de remédio. Oh Deus. Tem misericórdia Pai. O Senhor sabe o que esta pessoa está passando. Ela não tem apoio de ninguém a não ser do Senhor. O Senhor sabe o que esta pessoa está enfrentando, Pai. O Senhor sabe o que esta mulher está vivendo. Ela precisa ser forte porque ela tem que seguir em frente. Mas ela sofreu um grande baque. Uma punhalada pelas costas. Aliás, não foi nem pelas costas. Foi no coração. E ficou a ferida aberta. É muita dor. As lágrimas secaram. Porque já não tem mais. É choro. É pranto. É todo dia sofrimento e dor. É saudade. É raiva. É indignação. É revolta. É tudo misturado. Tudo junto. É um misto de sentimentos. Porque ela esperava viver por toda a vida ao lado desta pessoa. E no entanto, a hora que ela mais precisou, esta pessoa virou as costas. Deus, oh Deus, muda a vida. Toca, meu Pai. Visita esta pessoa que está acamada, deprimida, ansiosa. Que quando vem as crises de ansiedade, meu Deus, ela passa mal. O coração acelera, a boca seca. Ela pensa que vai morrer. A vontade dela é sumir, é desaparecer. Porque ela já perdeu o controle dos seus sentimentos. Toma o controle da vida dela, Pai. Toma o controle. Nós entregamos em Tuas mãos essa ansiedade, Senhor. Que ela sinta o Teu cuidado. Que ela sinta o Teu abraço. Que ela sinta a paz que excede todo o entendimento. Porque o Senhor cuida de nós. Cuida desta pessoa. Abandonada, ferida, machucada. Cuida, meu Deus. Desta pessoa que todos os dias acompanha esta live com lágrimas nos olhos. Que todos os dias vê os testemunhos e pensa, meu Deus, quando é que vai acontecer na minha vida? Cuida dela, Pai. Que o mais rápido possível esse problema seja resolvido. Essa situação seja sanada. Muda a história, Pai. Muda a vida, meu Deus. Ouça a nossa oração. O Senhor prometeu ouvir e atender aquele que te clama dia e noite. E nós estamos te clamando dia e noite, Pai. Muda a história desta pessoa. Tira a dor, o sofrimento, a angústia, Pai. Ela está me acompanhando agora com lágrimas nos olhos. Ela está me acompanhando agora com choro, com pranto, com dor. Mas o Senhor vai mudar, eu creio, eu sei. Eu vejo grandes mudanças acontecerem na tua vida, minha irmã. Eu vejo grandes mudanças acontecerem na tua vida, meu irmão. Vai chegar uma reviravolta tão grande. Uma mudança tão grande. E quando esta pessoa voltar para a tua vida, você vai estar na melhor fase da tua vida. Você vai estar na melhor e ele na pior. Porque Deus é justo. Porque Deus é justo. E o que o homem plantar, ele vai colher. Ó Deus, cuida. Cuida de nós. Cuida desta pessoa fragilizada por esta situação. Cuida desta pessoa que está de luto. Que perdeu alguém que ela ama tanto. Cuida, meu Deus, da nossa casa, da nossa família. Da nossa vida. Pois tudo que temos, tudo que somos, tudo que queremos ser, entregamos a ti. De todo o nosso coração. Abençoe também o copo com água, o azeite. Eu te peço, pai, que o Senhor abençoe esta água. Que esta água seja um santo remédio para trazer cura e libertação para esta vida. E quando esta pessoa beber desta água, que ela sinta o alívio e o refrigério. Quando ela passar esta água no local da dor, que ela seja curada. Se ela tem algum vício, que ela tome nojo do vício. Repúdio do vício. Liberta ela de todo o mal. Guarda, cuida dela, meu Deus. Para a honra e glória do teu nome. Faça desta semana uma semana abençoada. De portas abertas e de milagres. Eu declaro, determino e creio. Abençoe os ofertantes dizimistas. Abençoe este, meu Deus, que semeia nesta obra do nosso ministério. Abençoe, pai, com o teu poder, com a tua unção. E esta pessoa também que não pode ajudar. Ou que não sentiu no coração de ajudar. Que o Senhor venha abençoar e alcançar, meu pai. E que ela entenda que é dando o que se recebe. E que é plantando o que se colhe. Abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Beba da água. Receba teu milagre. Receba tua bênção. E saiba que este irmão que vos fala, Bispo William, estará sempre orando por você. O próximo testemunho é o seu. É o próximo testemunho. Pode ter certeza disso. Creia nisso e toma posse. O Senhor vai levantar hoje. Já está tocando em 33 pessoas idade de Cristo. Que vão ofertar. Que vão ajudar. Que vão dizimar nesta obra. Você vai ofertar. Você vai desimar. Você vai lançar a sua semente. Bispo, quanto? Aquilo que Deus propor no seu coração. E esta semana, algo especial vai acontecer na tua vida. Esta semana ainda, você vai dar um testemunho. Você crê? Então semeie. É dando o que se recebe. É plantando o que se colhe. Você que foi tocado por Deus, ajude esta obra. Você que foi tocado por Deus, seja fiel e honra. Honre o Senhor. Pode ter certeza disso. Tá bom, meus amados? Amanhã voltaremos com todos vocês às 9 horas da noite. Você quer subir, Belinha? Você quer aparecer? Vem, vem, vem. Amanhã voltaremos com todos vocês. Não sobra na mesa, não. Amanhã ela fica chorando aqui, gente. Pra aparecer. Ela quer aparecer. Amanhã voltaremos às 9 horas da noite com todos vocês. Você quer? Você quer ser petisco? Você quer? Amém. Amanhã voltaremos às 9 horas da noite com todos vocês. nesta mesma fé, nesta mesma determinação. Esteja conosco ao vivo, como vive o nosso Deus. Você quer? Bora lá? Bora lá? Você quer? Ela gosta de aparecer. Ela gosta. Ela tem que dar o ar de graça dela. E tá me chamando aqui, ó. Mordei na minha mão, tá me chamando pra dar o petisco dela. Deus abençoe, povo amado. Fica na paz. Me chame no WhatsApp. Bispo, eu quero ajudar. Me chame no WhatsApp 61986-564811. Ou no WhatsApp que você já tem. Manda foto. Manda foto da mão. Manda foto da família. E se você deseja ofertar, ajudar, ajude esta obra. Deus abençoe. Fica na paz. Em nome do Senhor Jesus.